Olá, garçada! Beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal hoje. Então, já de como você já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito, e ativando todas as notificações para perder mais nenhum vídeo, que tá saindo vídeo toda segunda, quarta e sexta desse canal aí. Então, hoje a gente tá acelerando aqui, ó. Vamos acelerar daqui a pouco. E, ó, já é noitada, né? Já é noitada. E vamos acelerar ali pro tal do Guarapuava, meu patrão. Acelerar na madrugada. Eu vou mostrar aí como que tá a Mercedes, pra vocês verem, hein? Você tá doido. Vamos mostrar pra vocês. Ó, pessoal, eu vou mostrar o adesivo refletivo pra vocês, que a gente fez no Xerec, que eu mostrei o vídeo pra vocês postam. Beleza? Olha só aí, ó. Que nem aqui, brilha, né? Ih, olha aí, ó. Me vendo que eu tô dando sonho. Você tá doido. Ó, tô aqui, que eu coloquei aí, pra mostrar pra vocês, né? Ó, vou ficar adesivando o cachorro louco. E olha como tá a Mercedes, meu patrão. Você tá doido. Olha aqui, hein? Olha aqui. Olha. Nossa senhora. Ih, é os guris, meu patrão. É os guris. Olha quanto que tá dando do chão. Ó, agora tá dando menos de um parminho. Olha só. Cara, tá muito baixa, hein? Ai, 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 ai. Caramba! Putz, guris. Meu senhor. Eu pisei em cima da sua mão da minha mãe. Olha. Nossa senhora, eu já cobrei. Mas, pessoal, tá muito baixa, sério. Olha lá. Tá muito baixa. Ah, Mercedes, você tá doido. Olha só, pessoal. Eu já vou dar aquele talentão, né? Passar o pretinho já, né? Pra acelerar aí na madrugada. Olha aí. Ó, ó. Você tá doido. Lembra, pessoal, que eu falei pra vocês aí no vídeo... Vocês viram, né? O vídeo anterior. Eu comprei as lâmpadas de LED lá em cima. O que vocês acham? Ficou top, né? Ai, sim. Aí. Vou dar aquele talento aí na Mercedes rapidão. Pra nós, daqui a pouco, acelerar na madrugada. Cara, meu patrão, pose. Então já vai me seguindo lá no Instagram, beleza? Tá aparecendo aí na tela. É, yt.gustavendik. Já tá nos 410 seguidores. Muito obrigado. Olha só o brilho da roda aqui. Olha, mas tá sujo. Pegou uma garoinha, mas já vamos dar aquele talento nervoso. Olha com vocês aí, gurizada. Agora já é 4 horas da manhã. Cara, tem uns 3 graus. Sério, tem uns 3 graus. Tá o frio da bexiga. Vocês não estão ligados nesse frio, cara. Tá muito frio. Nossa senhora, tá de congelar. Nossa senhora, mas... Aí o carrão tá no talento, o carrão do horário, né? Vamos fechar a casa aqui. E bora acelerar ali, eu já volto com vocês que eu vou fechar a casa. Olha, eu não tô mentindo pra vocês aí. Olha como que tá a situação. Tá muito frio. Senta noite. Vamos acelerar o carrão aí na madrugada. É o que liga, meu patrão. Nossa senhora. E já volto com vocês aí depois. Então, gurizada, estamos entrando aí agora na 116. Só que é frio mesmo. Já vai deixando o like aí. E se inscrevendo no canal se ainda tu não é inscrito, cara. E ativa todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Que dá a inovação de vídeo aqui na hora. Beleza? É, mas ali, pessoal, olha, é uma mulher de moto. Nossa senhora, mas é muito frio. Um homem mesmo. É, um homem. Um homem congelado. Aham. Um som de graça de neve. Provavelmente. Nossa, que frio, Jesus. Aqui dentro da Mercedes que tem ar quente, estamos congelando. Meu Deus. Olha lá, ó. Você tá doido. Você precisa desse e vamos. Você tá doido. Nossa senhora, vai tá muito frio. Deve estar uns 3 graus pra menos. Vou mostrar pra vocês o color da minha luz. Vocês, gurizada. E olha a negrina que tá. Meu Deus do céu. Caraca. Oi? Escuridão. Isso aí tá doido. Aí, ó, pra vocês que não sabem onde é o Xeréque, né? Onde a gente fez os adesivos, irmão. Ali, ó. A gente tá na 116, indo, né? Passa ali pelo posto Pelando 16, né? Agora. E já. Vai aqui. E já tem a saída aqui, ó. Subindo aqui, já tem a saída ali. O posto sim, ó. Dá pra ver aí, ó. O posto sim. Aqui na saída. Ó. E ali dentro já o Xeréque lá. E aí, coca-tão. Agora não vai dar. Olha, assim, o motor deles ali, no Xeréque. Mas é isso aí. Olha lá, os variamentos do carrão. Ô. Cê tá doido. Oi. Eu tô achando que isso aí também tá um pouco sujo, gente. Tem que ter uma limpa. Eu já volto com vocês. Amanhã acelerando, né? E olha a lua, como que tá a lua cheia hoje. Cê tá doido. Tá muito bonito. Cê não tá pegando aqui direito, né? Tá muito bonito, hein? Cê tá doido. Que bora. Que bora acelerando a rodrigada, né, meu patrão? E é, no sentido, quando eu pulo, ó que liga. Que coisa. Me seguem no Instagram, que eu faço. E aí na tela, beleza? Y. Gustavo e Rick, a gente chega nos 410 seguidores. Então, valeu. Agora a lua mudou de posição. Eu mostro pra vocês ela ali. Agora já tá ali, ó. Olha lá. A gente joga. Ela tá desfocando na câmera, assim. Um pé, olha. Fica só uma bola, assim. É? Aham, mas... Não, mano. Todas as câmeraszinhas? Não. Ah, tem coisa. É. É, Gustavo. Agora falta 247 quilômetros pra nós chegarmos no hotel do... Maracuava, etc. Eu vou mostrar pra vocês quando eu decorrer. Hoje é 5h20 da manhã. Chegam aí no primeiro pedágio de Ponta Grossa, né, pai? Não, só um Luiz do Puro, não. Falei rápido. Estou no primeiro pedágio aqui. Vai dar quanto? 18 reais. 18 e 40, velho. Eu tô doido. Não, só um Luiz do Puro, não, só um Luiz do Puro. Estamos acelerando aqui, olha. E parece que deu uma geada aqui, olha. Olha ali, olha. Não sei se tá pegando aí na câmera, mas... Deu uma geada, isso tá doido, hein? Estamos chegando aí, olha. Em Prudentópolis. Olha. Ali é Plaquines e ali tem Prudentópolis. Papai, Prudentópolis é uma cidade histórica também, né? Se eu não me engano, é... É, pessoal? Mas não, o negócio do Stachio? É. Não, o Stachio é... Esqueci o nome agora, né? Mas aqui, eu vi lá na TV, no plug, né, que passa todo sábado. Daí eu vi aqui, se eu não me engano, era uma cidade histórica aqui do Prudentópolis, né? Posso estar enganado, hein, mas eu tenho certeza. E bora que bora se levar, né, Grisada? Grisada, o tanto que... 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 É... De geada que deu aqui. Meu Deus do céu. É, em muitos lugares aí que tá... Aqui pegou geada aqui, eu não consegui mostrar pra vocês, mas... Deu pra ver aqui um pouco. Pode ter bastante geada, assim, tá doido. Pode acelerar, porque agora já falta 20km, né, pai? 20km pra chegar ali. É lá também. Vocês tem que ver, pessoal, tá saindo a... É, tá saindo... O... 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 Olha a situação do meu cabelo. Tá arrumadinho, né, mas... É um biju de tamanho. Muito grande, tem cor, tá? É... Vou mostrar pra vocês aí como que tá. Olha, já de começo já tem... Um maquinário aí dos qualificado, né, meu patrão? Vou mostrar pra vocês aí. Olha o tamanho dessa máquina. Você tá doido. Eu sou um bachote. Olha o tamanho desses pneus aqui, perto de mim. Caraca. Meu nome tá mais, bicho. Você tá bom. É, gurizada, não vai tá dando pra me mostrar aí a carguinha pra vocês, porque eles já estão descarregando lá, ainda tá cheio de gente. E também não sei se dá pra gravar, mas... E não vai dar tanto, mas olha a altura que ficou. Mercedinha, ficou um sonho, cara. Eu tenho que usar a máscara aqui, mas isso já vou mostrar pra vocês, beleza? Gurizada, olha a altura que ficou. Aqui, quatro dedos do chão. Ó, quatro dedos. Será que assim fica show? Quem dera, hein. Deixa assim. Agora a gente vai ver a suspensão, né? Gurizada, quantos mil quilos? Acha que nós carregamos aí na Mercedes? Deu pesado, hein. Uma carguinha de... 3.400 quilos, hein. Vou botar uma bichinha pra acelerar, hein. Quem bota é ela, hein. Tem pressão aqui. Opa! Olha só. O bucinho. Droga. Acho que eu vou ter que pujar pra frente. Vou tirar isso aí. Porque a coisa é opinião, né? Já vê. Olha só. Tá passando um pretinho ainda. Mais ou menos. Tem que dar uma lavadinha nela ali no posto. Mas é isso aí, pessoal. Pouso. É, gurizada. Servicinho concluído com sucesso, graças a Deus. Chegamos bem, né? Agora já descarregamos. Não deu pra mostrar descarregando pra vocês, como eu falei, né? Mas já estão indo. E olha lá o... 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 Amo Guarapuava. Olá. Dá... É, não dá pra ver muito, porque tá bem longe, mas... É, deu pra ver um pouquinho, né? Ó, aqui é a cidade, né? Já tem que ter shopping pra cá, né? A cidade tá crescendo. E eu vim aqui, quando a gente tinha outro caminhãozinho, né? A gente vinha direto pra fazer aquele pneuzão aí que eu mostrei pra vocês. E uma mais... Dá um monte de pneuzão agora. Mas, claro, espero que tenha gostado do vídeo. Já vai deixando o like e se inscrever no canal se ainda tu não é inscrito. E ativando todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. É, espero que tenha gostado. E queria também agradecer a todos que começaram a me seguir lá no Instagram que fez. A gente chegar lá nos 410 seguidores já, né? Queria agradecer. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até, Deus que o senhor estudebão.